Música Uma coletiva reuniu profissionais da saúde e o prefeito Guilherme Menezes. O objetivo era discutir sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Após oito dias no Moçambique, o prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes, e a bioquímica do Centro de Apoio e Atenção à Vida, Tereza Moraes, participaram de uma coletiva junto a outros funcionários da área de saúde para relatar suas experiências e discutir a prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. Foi uma troca de experiência e trouxemos experiências invejáveis. Porque às vezes num país como o Brasil é tanta burocracia para um agente de saúde, que o agente não pode tomar uma pressão. No entanto, lá alguém que nem é o agente, mas sem ganhar nada, de uma igreja, portanto, de uma organização não governamental, e fazendo um trabalho com toda a exigência. Vocês precisavam ver a folha como é preenchida, como depois aquele grupo retorna àquela família, se não tinha, se havia membros na família que não estavam presentes, como eles retornam depois, inclusive indicando onde pega a medicação. Uma coisa importante, toda a medicação antirretroviral, ou seja, para o retrovírus que é da AIDS, é distribuída gratuitamente para toda a população. Segundo a bioquímica, no Brasil, a cada 300 pessoas existe um caso de AIDS. Já em Moçambique, onde a doença aparece em grande índice, a cada 10 pessoas, 3 possuem a doença. A isso, se ali estivesse uma quantidade de médicos, de profissionais de saúde para atendermos, talvez esse problema fosse um pouco menor. Mas, em toda Moçambique, todo o país, só existem 900 médicos, médicos convencionais. Então, você deve imaginar como é que deve ser tratar de uma epidemia deste tamanho, com tão poucas condições. Mas, ao contrário do que eu imaginava, me surpreendia. E mais, as estratégias médicas, as estratégias técnicas, adotadas por aquele país, não devem nada para as nossas estratégias. Ao contrário, acho até que tem algumas estratégias até mais à frente do que a nossa. Na oportunidade, também foi lembrada a importância do trabalho do CAVE em Vitória da Conquista e região, e que em 2014 completa 15 anos de existência. O CAVE, hoje, é extremamente importante em todos os béis da Bahia, no norte de Minas, pelas ações que desenvolve. Nós somos o único serviço que tem um laboratório na região de CD4 e Caraviral, que atende todos os municípios. Então, hoje, o CAVE tem uma importância muito grande no contexto da saúde, tanto a nível de prevenção, quanto a nível de tratamento da área. E a Rede Municipal de Saúde de Conquista oferece todo o acompanhamento durante a gravidez das mulheres que procuram o serviço. E esse acompanhamento começa já na hora do teste de gravidez. Os testes rápidos de gravidez são realizados pelo SUS gratuitamente desde o mês de novembro do ano passado. A mulher que estiver com suspeita de gravidez pode comparecer em qualquer unidade de atendimento da família do município para fazer o teste. Carine veio fazê-lo. Poucos minutos e as duas tarjas vermelhas comprovaram sua gestação. É importante para mim porque pelo fato de ser o primeiro, eu planejei muito, fiz um planejamento incrível, e eu e meu marido juntos, entendeu? Então, é uma felicidade imensa. E espero que seja menina. O paciente chega com relato de atraso menstrual ou suspeita de gravidez. Então, a gente imediatamente disponibiliza o teste rápido de gravidez, que é o beta-HCG, que é realizado com a urina da paciente. A gente pede para ela colher a urina e, no mesmo momento, a gente faz a realização do teste que dura em torno de 10 minutos. Com a comprovação da gravidez, é feito um acompanhamento da gestante e da criança. Josiane já está no segundo mês da gestação e veio com o esposo para a sua primeira consulta. Ela fez a triagem com a coleta de sangue. Assim como ela, as gestantes fazem esse tipo de teste para apontar alguma doença que possa prejudicar a saúde da mãe e da criança durante a gestação. A agenda é a primeira consulta de pré-natal, onde ela passa também por um grupo de gestante. A gente faz o grupo de gestante e ela faz a realização da primeira consulta de pré-natal. Nessa primeira consulta, a gente solicita todos os exames que ela tem que fazer, faz a avaliação, o exame físico direitinho, orienta com relação à gestação e faz o teste também, a triagem pré-natal, que é realizada, alguns exames que são realizados na própria unidade também, coletados na própria unidade. Para Renato, o esposo de Joiciane, todo esse acompanhamento traz mais tranquilidade, sendo que é um período difícil e que merece atenção com a saúde da mulher. Ficar ciente, né, como está sendo o desenvolvimento do nosso filho, né, também para a saúde dela, né, como gestante. Aquela preocupação inicial, né, que a mãe tem que ter, o pai também, já está podendo estar tomando conhecimento de como está sendo o desenvolvimento do nosso filho, né. Além desses exames, são feitas reuniões das mães com profissionais da saúde para orientações sobre esse período de gestação e também tratamentos odontológicos. Joyce já está na 37ª semana de gravidez. Desde o início, ela faz o acompanhamento pré-natal nesta unidade de saúde da família do bairro Ipanema. Agora, faltando poucos dias para dar à luz, a futura mamã já está bem tranquila com ela e o bebê saudáveis. Tudo correu tranquilo, os profissionais aqui do posto de saúde são bons, os profissionais, a médica, a gente faz o acompanhamento com as enfermeiras também aqui na unidade e foi tranquila a gravidez toda. Depois do intervalo, a alvorada dos Ojazato pede mais tolerância religiosa. Agora, 6 horas, 46 minutos e nós voltamos em instantes. pyro theatre v局 point pede sem tom